da coluna, toda essa musculatura aqui, intercostal, costal e intercostal. Por que é importante fazer uma massoterapia após a sessão de quiropraxia? Eu costumo dizer que todo quiropraxista deveria ser massoterapeuta e todo massoterapeuta deveria também ser quiropraxista. Eu estou aqui com a Kézia, que acabou de fazer uma sessão de quiropraxia e eu vou agora te ensinar, se você não é massoterapeuta, a fazer uma massagem. Por que a massagem é importante após a sessão de quiropraxia? Por que? Você distensiona toda a musculatura, isso vai causar um relaxamento, vai acalmar o sistema nervoso e vai ajudar a corrigir o problema de coluna mais rápido. Vai acelerar o processo de correção do alinhamento vertebral. Beleza? Então vamos lá. Aqui, na apófise transversa, você vai deslizar os dedos para cima e repete esse movimento umas 5, 6, 7, 8, 9, 10 vezes. Depois aqui na musculatura da coluna, toda essa musculatura intercostal. As duas mãos, as mãos, na mesma direção, para cima e agora o mesmo movimento para baixo. apófise transversa, uma, duas, claro, você conta em pensamento, é claro, né? Ó, agora aqui ó, na musculatura aqui, costal e intercostal. Ó, que maravilha, isso relaxa pra caramba. Aqui, no processo espinhoso, ó, você passa o dedo assim, vai e volta, tá? Desce e sobe, parte superior, parte inferior, beleza? Ó, e faz os alisamentos. Dessa maneira. Se você é um maçoterapeuta, já sabe daquilo que eu estou falando, vai progredir. Toma o braço dela aqui, ó. Nessa parte, o tecido conjuntivo escapulatório, ó, é uma parte que tensiona bastante, ó. Aqui cria alguns nódulos de tensão que dói muito. Ó. Passa os dedos. Aqui, ó, perto da escápula aqui, ó. Chega a gente sente os nódulos, ó. Lembre do trapézio, é importante. Ó. Faz um lado, depois o outro. E você vai demorar mais um pouquinho. Uma massagem de 15 minutos já é suficiente, tá? Ó. Ó. A pressão é de acordo com a sensibilidade do paciente ou da paciente. Tá certo? Ó. Beleza. Capricha mais no trapézio. Ó. Na região do occipital, você pressiona, aperta, aperta e solta. Aperta e solta. Tá? Continua aqui, ó. Na região do pescoço. Seguindo para o trapézio. Ó, que maravilha. Trapézio aqui, ó. E segue o processo onde você pode demorar mais um pouquinho repetindo os movimentos. Beleza? Então, vai a dica para você. Faça o diferencial. Eu garanto. É a maneira de você fidelizar o seu paciente à sua paciente. Ele sempre vai voltar. Porque você fez o quê? A diferença. Deu algo mais para ele. Beleza, então? Curta, compartilhe, comente. E até o próximo vídeo.